Música Fiz semana de carnaval e você já montou seu roteiro? Temos dicas especiais pra você cair na folia. Confira! Música Pra dar boas vindas ao feriadão, a UD de Natal reúne uma só noite dois músicos de renome da noite portuguar. O agito está garantido com Luan Cavalho e Léo Rique. Música Na Praça dos Gringos, em Ponta Negra, vai rolar carnaval e a entrada é gratuita. A grande atração da noite é o cantor Moraes Moreira. Música Em Caicó, a folia de momo também vai ser animada. A banda Viões do Forró promete um super show na Arena ABB. Música O cantor Bruno Josuá é um dos escalados para a festa. O início do espaço para o fim. Música A baiana Margarete Menezes também vai agitar o carnaval em Natal. A festa tem entrada gratuita. Música Mas se você quer aproveitar o carnaval para ver um bom filme no cinema, a qualquer custo é achar em cartaz. E é nossa dica para este fim de semana. Vale a pena assistir. Música 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 Everybody, get on the ground! Y'all been here for a while? Long enough to watch the bank getting robbed Has been robbing me for 30 years How do you manage to stay out of prison for a year? It's been difficult Don't stand up! These boys know exactly what they're doing They're trying to raise a certain amount That's my guess Let's go! Drive! Drive! Toby It's a good thing you're doing More doing it Every step of the way Want a little advice? Go sing with your boys tomorrow You know, you talk like me You couldn't get away with us I never met nobody Got away with anything Ever And why the hell did you do it? Because you asked, little brother Essas dicas e muito mais Você encontra no nosso blog Acessa aí Na próxima sexta O nosso encontro Continua marcado aqui Com a Agendão Até lá! Tchau! 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 Tchau!